É isso aí galera, aqui é o Centro Nacional de Paraquedismo, essa é a Queda Livre e eu sou o Cassiano Boia. Nós estamos aqui no domingão, dia lindo de sol, estou aqui com a Priscila, você mesmo está aqui? Conta para a galera que está vendo você aqui nessa tela, o que você veio fazer aqui hoje em Boituba? Salta de paraquedas. Irado, veio no lugar certo. E aí, o dia está lindo. De quem foi essa ideia doida de jogar lá em cima? O Vitor. Então apresenta para a galera toda para nós aí. Quem está aí? Conta para nós aí. Giovana. Bom salto. Bruno. Bruno é bom salto. O mentor? Isso aí garoto. Natália, bom salto. E aí jovem, é nóis, é isso aí. Vamos lá tá o rabo. E aí, tá alto? Estamos chegando. Lindo o caminho aí, né? Lindo o caminho aí Lindo o caminho aí Lindo a doze adaptados Lindo ao meio Lindo ao meio A gente tem que sair de novo Uma avião Lindo ao meio Nesse que vai funcionar Lindo ao meio A equipa doando Lindo ao meio Lindo ao meio É Lindo ao meio Vai voar Galera vôtate O que é isso? Não vai, não vai decorar isso A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA Parabéns e até o próximo!